Mas o que é hemaglutinação, éden? Eu utilizo hemácias sensibilizadas com antígenos na membrana, que formam complexos de alto peso molecular quando incubada com anticorpos específicos para os antígenos. Então, normalmente, hemaglutinação, como o próprio nome diz, hemo, é derivado das hemácias. Então, você percebe uma aglutinação a olho nu, e eu não estou falando aqui de tipagem sanguínea, que é um tipo de hemaglutinação. Mas, nesse caso aqui, o que eles fazem para detectar anticorpos, como vocês viram? Viram aqui, utilizando as hemácias. Eles sensibilizam as hemácias com antígenos específicos. Tem um teste muito antigo, utilizado em laboratório até os dias de hoje. Quem aqui trabalha em laboratório, já teve a experiência de passar por um laboratório, com certeza já viu esse teste, que é a hemaglutinação chagas. Alguns, popularmente, chamam esse teste de Machado Guerreiro, mas ele não é o teste Machado Guerreiro. O teste Machado Guerreiro era uma imunoprecipitação, como vocês viram anteriormente. E aí, com a evolução, melhorou-se esse teste para fazer uma hemoaglutinação. Então, o que eles fazem? Eles pegam a hemácia de pintinho de um dia, tá bom? Sangram esse pintinho. E aí, pegam as hemácias deles e sensibilizam essas hemácias com o tripanossoma cruzi. Então, a sensibilização acontece em vitro, dentro de um laboratório específico, que vai produzir o kit. Então, pegam essas hemácias e sensibilizam a superfície da hemácia ali, gente, com tripanossoma cruzi. Ou proteínas do tripanossoma cruzi. E aí, invasam essas hemácias num frasquinho, contendo ali solução fisiológica para preservação. Ok? E aí, como que se daria o teste de hemoaglutinação? Você pega o soro do paciente, que está ali para fazer o teste. Se tem ou não tem chagas, o que vai evidenciar é o imunodiagnóstico de hemaglutinação. Então, pega o soro do paciente, coloca o soro em contato com as hemácias de pintinho de um dia, sensibilizadas com proteínas do tripanossoma cruzi. Se a pessoa que eu estou testando entrou em contato alguma vez na vida com o tripanossoma cruzi, ela produziu o que, gente? Anticorpos anti-tripanossoma cruzi. E aí, esses anticorpos irão ligar com as hemácias, produzindo a hemaglutinação, que é visível a olho nu. Então, essa hemaglutinação de hemácias sensibilizadas com o tripanossoma cruzi só será possível se a pessoa ou o soro da pessoa que eu estou testando nesse momento tiver anticorpos anti-tripanossoma cruzi. O que irá me fazer pensar que essa pessoa, ela tem nas suas propriedades a presença de anticorpos anti-tripanossoma cruzi e a reação de aglutinação for positiva. Então, utiliza hemácias sensibilizadas com antígeno na membrana, que formam o complexo de alto peso molecular quando incubada com anticorpos específicos para os antigos. Permite maior diluição da solução teste, que é a imunodifusão. Forma complexos mais pesados, que precipitam com maior velocidade e facilidade. Então, melhoria na detecção da interação entre antigos e anticorpos. A variação do método de inibição da hemaglutinação, que também é possível. Ok? Então, olha só, uma hemoraglutinação. Ok? Coloca-se ali uma plaquinha. Então, aqui eu tenho paciente 1, paciente 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 nessa fileira. Na segunda fileira, mais 12. Então, aqui eu tenho uma batelada de exames que foram feitas, onde colocou-se a hemácia sensibilizada com algum antígeno. Eu citei o exemplo do tripanossoma, mas poderia ser toxoplasma. Eu já vi hemaglutinação para toxoplasma, já vi hemaglutinação para tripanossoma. Certo? Tem outras hemaglutinações? Tem. Hemaglutinação para beta-HCG, que aí no caso é o método da inibição da hemaglutinação. E aí, quando o antígeno, o anticorpo, se liga à hemácia, forma esse tapete de aglutinação aqui. Ou seja, as hemácias ficam em suspensão. Formam uma massa de aglutinação e as hemácias, com o tempo, não vão parar no fundo. Se as hemácias não se ligaram a nada, coloquei o soro do paciente, a hemácia não se ligou a nada, a hemácia sensibilizada. Não se ligou a nenhum anticorpo. A hemácia, então, por precipitação, ela vai parar lá no fundo da placa que você enxerga como um botãozinho que você está vendo aqui. Denunciando que a hemácia não se ligou a nada. Aqui ela se ligou a alguma coisa, mas aqui ela não se ligou a nada. Aqui está fortemente positivo, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu sei se a reação é positiva ou se a reação é negativa. Não tem como quantificar. Quanto de anticorpo que eu tenho nessa situação de positividade aqui? O que pode ser feito é um semi-quantitativo, que nós chamamos de diluição. Então, pega-se um diluído, vamos pensar aqui que pegou esse paciente, aqui é o soro puro, e aí foi diluindo esse soro, e aí observa-se que a medida que foi diluído foi negativando. Tá bom? Então, qual que foi a última diluição positiva? Aqui é o soro puro, aqui é 1 para 2. O soro diluído 1 para 2. Tá bom? Então, no 1 para 3 aqui, eu já vi que deu negatividade. Então, eu soltaria o laudo. Essa hemaglutinação é uma reação positiva, e a diluição da positividade foi positiva até 1 para 2. Certo? A partir de 1 para 4 aqui, já foi negativo. Certinho? Então, na hemaglutinação não tem como eu quantificar. Tem como eu qualificar se é positivo, se é negativo. E dessa positividade, tem como eu quantificar por diluições. É positivo até 1 para 2. É positivo até 1 para 4. É positivo até a diluição 1 para 8, ou 1 para 16, ou 1 para 32. Então, é o que nós chamamos de resultado semi-quantitativo. Eu não consigo quantificar. Não é? Eu apenas falo para o médico, olha, foi positivo, qualifiquei o resultado. Tá bom? Foi negativo, tá bom? Qualifiquei o resultado. Ou seja, o resultado qualitativo está garantido. Agora, o quantitativo. Não tem como quantificar, a não ser por um semi-quantitativo. O que é o semi-quantitativo? É quando eu pego o positivo e faço várias diluições do material, e aplico a mesma metodologia. Nesse caso aqui, é uma aglutinação. E observo qual foi a última aglutinação que deu um positivo. Qual foi a última diluição que deu um positivo. Tá bom? Se foi 1 para 2, eu coloco positivo, título, 1 para 2. Se foi 1 para 4, eu coloco positivo, título, 1 para 4. Se foi 1 para 8, positivo, título, 1 para 8. E assim, por diante. Tá bom? Então, pessoal, fica aí a situação da hemaglutinação. O que é um teste? Continua sendo um teste de baixa sensibilidade e baixa especificidade. Esse tipo de teste, a gente nunca... Aliás, nenhum teste a gente pode trabalhar se não tiver um controle positivo e um controle negativo. Tá bom? Por quê? O que vai garantir que o teste realmente daria positivo ou realmente daria negativo, é quando eu faço uma batelada de testes como esse aqui e aplico o controle positivo e o negativo. Por exemplo, se essas hemácias aqui estiverem todas remolizadas, elas vão se ligar a quê? Vai dar tudo negativo, cara. E o que vai me perceber, fazer perceber isso na hora do imunodiagnóstico, é o controle positivo dando negativo. Pô, mas esse controle aqui, eu apliquei o controle positivo nesse pocinho, número 1. Ele deu negativo. Significa dizer que todas as reações deram negativo porque a sua hemácia está hemolizada. Afinal de contas, é um kit que vem dentro de uma caixa, você coloca dentro da geladeira. Algum desavisado foi lá e aumentou a temperatura da geladeira até congelar. A caixa ficou até pregada no fundo da geladeira e você falou, ah, velho, eu vou aproveitar isso aqui. Cara, você sabe que a hemácia é congelada e ela vai hemolizar com certeza. Tá bom? Então, não tem condição de você trabalhar com a hemácia hemolizada nesse teste de hemoglutinação. Daí, a essenciabilidade de você fazer aí um teste que é positivo, verdadeiramente, apenas com controle positivo, que vai falar, não, se deu positivo no controle positivo, significa que as hemácias estão íntegras, que a reação está acontecendo como deveria acontecer. E pra que eu tenho que fazer controle negativo, professor? Pelo mesmo princípio, o negativo tem que negativar. Se o negativo positivar, é porque tem alguma interferência que está, naquele momento, prejudicando todas as suas análises. Então, toda aquela batelada tem que ser jogada fora e reiniciar ali a sua metodologia. Então, a hemaglutinação, a vantagem do método, é um método simples, de fácil execução, como vocês viram. Basta colocar a hemácia em contato com o soro, assim como a imunodifusão, é simples também. Baixo custo e rápido. Normalmente, esta leitura, ela não gasta mais do que uma hora, certinho? Executou o teste, você não vai gastar mais do que 15 minutos pra fazer isso, depois deixa ali uma hora essa placa descansando, vai fazer outra coisa, volta e tem lá a sua leitura, certinho? Baixo custo, rápido as desvantagens. É uma baixa sensibilidade, como eu falei. Alguns positivos podem não positivar, certo? Uma baixa especificidade devido ao mau armazenamento das hemácias. Como eu falei, a hemácia pode hemolizar, então se eu, na hora de reconstituir as hemácias de pintinho de um dia, não tratar com a devida delicadeza o material, eu vou hemolizar a hemácia antes de começar o teste. Se eu armazenar isso daqui em ambiente muito inóspito, ou seja, congelar, chegar a congelar, eu vou hemolizar todas as minhas hemácias. E aí eu vou ter resultados falso, negativos, como eu apresentei aqui pra vocês. Certinho? Então, por isso a desvantagem, tem uma baixa sensibilidade e baixa especificidade. E normalmente esses kits é igual quando você pega leite em supermercado. Pegou o leite ali em caixinha, enquanto ele estiver envasado dentro da caixinha ali na prateleira, ele tem um prazo de validade. A partir do momento que você abriu esse leite, e aí a recomendação do fabricante é, após aberto, utilizar esse produto em até dois ou três dias, dependendo da situação. A mesma forma é com o teste de hemaglutinação. Enquanto ele está ali na prateleira, fechado, conservado na temperatura ideal, como deve ser feito, ele vale até o prazo de validade. Mas, porém, depois de aberto, iniciou-se as bateladas ali de teste, você tem um prazo pra consumir esse produto. E você tem que ficar atento a essas situações, porque isso vai diretamente influenciar na qualidade do método, na qualidade do teste que você está liberando. Então, tem gente que não observa isso, começa a liberar falso negativo aí, a torta e a direita, tá bom? Então, são situações que a gente tem que ficar atento dentro do laboratório, principalmente porque somos nós que estamos validando ou assinando esta reação, tá bom? Então, a gente viu as reações de imunodifusão, as reações de hemoaglutinação. Essa hemoaglutinação aqui, pessoal, ela ainda tem duas situações, que é a hemoaglutinação direta e a hemoaglutinação indireta. A hemoaglutinação direta, ela estará presente quando, então somente quando, vocês forem determinar. Hemoaglutinação direta, eu estou determinando antígeno. Tudo que é indireta, eu estou determinando anticorpo. Exemplo, eu vou determinar a presença de um antígeno qualquer. É uma pesquisa direta. Por exemplo, tipagem sanguínea. É uma pesquisa direta. Eu estou determinando o antígeno A, B e RH nas superfícies das hemácias. Então, pesquisa direta. Agora, quando eu estou pesquisando anticorpos, toda pesquisa de anticorpo é o que nós chamamos de pesquisa indireta, ou imunodiagnóstico. Então, eu vou detectar a presença de anticorpos da classe IgM, presença de anticorpos da classe IgG, presença de anticorpos da classe IgE. Tá bom? Eu estarei detectando ali uma forma indireta. Então, toda pesquisa de anticorpo, a gente fala em imunologia, que é uma pesquisa indireta. Toda pesquisa de antígeno, a gente fala em imunologia, que é uma pesquisa direta. Número 5. As hemagglutininas virais são antigênicas e, quando o vírus infecta o organismo humano ou animal, além de anticorpos neutralizantes, há produção de anticorpos específicos contra hemagglutininas virais. O que são hemagglutininas virais, pessoal? Lembra quando a gente falou de vírus H1N1? Essa letra H significa H de hemagglutinina e o N significa neuraminidase. Então, são proteínas que estão no envelope do vírus, certo? E essas proteínas são antigênicas, como está falando aqui no enunciado. Então, além de anticorpos neutralizantes, há produção de anticorpos específicos contra as hemagglutininas virais. Pronto, aqui ele falou no enunciado o que é hemagglutinina e que o seu organismo vai reagir contra as hemagglutininas virais, produzindo anticorpos neutralizantes. Estes anticorpos, que ele acabou de falar, presentes no soro, são capazes de se combinar com o vírus in vitro, ou seja, um imunodiagnóstico, eu coloco o vírus, não é? E aí os anticorpos presentes no soro são capazes de reagir com o vírus, inibindo, assim, a hemagglutinação, que é um método diagnóstico. Assim como a gente viu aqui, olha, inibição da agglutinação de partículas de látex, imagina que isso daqui fosse hemácias sensibilizadas com a hemagglutinina, tá bom? Hemácias sensibilizadas com a hemagglutinina. E, do outro lado, eu coloco o soro do paciente, se o soro do paciente tiver vírus, ele vai reagir, perdão, se o soro do paciente tiver anticorpos, anti o vírus, quando eu coloco o vírus in vitro, o que vai acontecer? O soro do paciente vai reagir com os anticorpos, os anticorpos do soro do paciente vai reagir com o vírus, e aí vai ocupar o sítio de ligação. Quando eu coloco as hemácias sensibilizadas com o vírus, eu inibo a hemagglutinação, é exatamente o que ele tá falando aqui, olha. Então, esses anticorpos presentes no soro são capazes de se combinar com o vírus in vitro, inibindo, assim, a hemagglutinação. Em relação à técnica de imunodiagnóstico utilizada para a detecção dessa enfermidade viral citada no enunciado, julgue os itens a seguir marcando a alternativa correta. Então, aqui ele tá falando, ele quer saber a técnica de imunodiagnóstico. É uma técnica de, ele mesmo já fala, técnica de inibição da hemagglutinação. Então, nessa situação, quando ocorrer a aglutinação das hemácias, eu posso dizer que o resultado do meu teste é reagente? Como é uma metodologia de inibição, é o contrário. Quando aglutina, é porque não ocorreu a positividade, certo? Eu, quando inibir a hemagglutinação, se inibir a hemagglutinação, aí sim, eu teria um resultado positivo. Então, é o contrário, a letra A tá falsa por isso. B. Nessa situação, quando não ocorre a aglutinação das hemácias, eu posso dizer que o meu resultado é um teste, do meu teste é reagente para a presença do vírus? B. Nessa situação, quando não ocorre a aglutinação das hemácias, eu posso dizer que o resultado do meu teste é reagente para a presença do vírus? B. É, professor, inibiu a aglutinação, mas olha o peguinho aqui, galera. B. Eu não estou perguntando se é a presença do vírus ou não. B. Ele está dosando o quê? B. Em relação à técnica de imunodiagnóstico utilizada para a detecção dessa enfermidade viral citada no enunciado, o que ele está falando? Que essa enfermidade produz anticorpos que são capazes de combinar com o vírus in vitro, tá bom? Então, o vírus é fornecido pelo kit, tá bom? Então, o que eu estou dosando no paciente aqui é a presença ou ausência do anticorpo. B. Então, essa questão estaria correta se eu estivesse falando que eu estou inibindo a hemaglutinação e o resultado significa reagente para a presença do anticorpo viral, que está na letra C. Olha, nessa situação, quando não ocorrer a aglutinação das hemácias, eu posso dizer que o resultado do meu teste é reagente para a presença de anticorpos virais. Letra C é a alternativa correta.